Nós já estamos de volta, olha só, uma alimentação saudável e balanceada é importantíssima ao longo de toda a vida, né? Mas na terceira idade, esse cuidado tem que ser redobrado. É claro que é importante viver com saúde. Aos 66 anos de idade, Marita é disposta, alegre, pratica atividades físicas com frequência e dá especial atenção às refeições. Eu procuro pegar um pouquinho de tudo que tem, eu pego um pouquinho de folhas, um pouquinho dos legumes, arroz e feijão, que é a minha paixão, e a maioria das vezes é uma carne branca, ou peixe ou frango, a carne vermelha a cada 15 dias eu como. Chegar à terceira idade e até mesmo ultrapassar a casa dos 70 já é realidade de muitos. No Brasil, a expectativa de vida passa dos 75 anos de idade e os mais maduros representam 10% da população. Mas para atingir esta faixa etária com qualidade de vida, é preciso prestar muita atenção à alimentação. O metabolismo da pessoa acima dos 60 anos, ele diminui. Com isso, a gente tem que tomar mais cuidado, porque eles não se alimentam adequadamente. Por questões de mastigação, deglutição, isso tudo fica mais debilitado. Depois dos 60 anos, algumas vitaminas e minerais são ainda mais importantes, por conta das alterações por que passa o corpo, associadas muitas vezes aos medicamentos de uso contínuo usado por boa parte deste público. Nesta casa de repouso, as refeições são balanceadas e acompanhadas por nutricionista. A dieta é feita levando-se em conta o problema de saúde enfrentado pelo idoso. A gente tem que ver que tem as proteínas, as vitaminas e os minerais também que tem que ser oferecidos, né? Para complementar e para ter uma alimentação melhor. Por isso, uma dieta com peixes, ovos, legumes e verduras tem que ser rotina na vida dessas pessoas. Castanhas, queijos e iogurtes também devem fazer parte da alimentação. Para se ter uma ideia, o cálcio é fundamental no combate à osteoporose, ajuda na contração muscular e coagulação sanguínea. A vitamina D contribui para o metabolismo. Já o ferro é responsável pelo fornecimento de energia e o potássio é importante para a função renal. Curiosidades que dona Adélia procura saber direitinho. Desde nova, ela busca se alimentar corretamente e aos 87 anos de idade, esbanja a saúde. Sem dúvida, eu fico toda exibida e falo, valeu a pena, valeu a pena. O sacrifício às vezes, né? De deixar de comer uma coisa mais gostosa, um doce, uma torta. Hoje eu estou colhendo, sabe? Eu tenho 87, estou feliz da vida, já vou fazer 88 e tenho saúde, graças a Deus. Muitas são as doenças que podem ser prevenidas pelo simples fato de comer corretamente. E as pessoas estão, a cada dia, mais conscientes desse fator. Eu gosto das outras coisas, mas eu preocupo um pouco com a saúde, bem. Evitar comidas gordurosas, frituras, doces em demasia, não deve ser encarado como sofrimento, e sim como um atalho para uma vida melhor. Cada duas horas e meia, no máximo três, eu como alguma coisa para nunca estar com muita fome e não comer em excesso. Eu acho que é fundamental a alimentação, é tudo.